Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer? Eita! Beleza da sopinha, misturado com arroz chateira É a hit, papai! Pipoca CDs, o moral de Camacan Portão Jip e Sol, o moral dos faridões Eu vou te dar um papo que hoje tu não escava Sei que você é casada Foda-se, tomem aí Bote, 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 bote esse caralho aqui Bote, 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 bote esse caralho aqui Bote, 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 bote esse caralho aqui Bote, 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 bote Bote esse caralho aqui Vigou com o namorado e partiu pro brega Ainda postou no Facebook Hoje a noite é dela, ninguém segura ela Tá doida pra tá aí E se ela tá querendo pra eu também tô afim Me enxangou no zap, disse que quer maldade Rocha da adrenalina, vou pegar de tudo a nave Falou que é só resumo, sem essa de amor Então tá combinado, já é Vem, bolou! Mulher safada, tá me excitando com essa cara de tarada Eu vou te dar um papo que hoje tu não escava Eu sei que você é casada Toda se tornem aí Bote, 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 bote esse caralho aqui Bote, 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 bote esse caralho aqui Bote, 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 bote esse caralho aqui Bote, 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 bote esse caralho aqui Mulher safada, tá me excitando com essa cara de tarada Eu vou te dar um papo que hoje tu não escapa, sei que você é casada Foda-se, tô nem aí, botem, 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 botem esse caralho aqui Bringou com o namorado e partiu pro prega Ainda postou no Facebook, hoje a noite é dela Ninguém segura ela, tá doida pra atrair E se ela tá querendo pra também tô afim Me chamou no zap, disse que quer maldade Gosta da adrenalina, vou pegar dentro da nave Falou que é só resumo, sem essa de amor Então tá combinado, já é, vimô Mulher safada, tá me excitando com essa cara de tarada Eu vou te dar um papo que hoje tu não escapa, sei que você é casada Foda-se, tô nem aí, botem, 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 botem esse caralho aqui Botem, 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 botem esse caralho aqui Botem, 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 botem esse caralho aqui